Virgínia, de 24 anos de idade, e Zé Felipe, de 25, comemoram o primeiro ano da caçula Maria Flor. O casal celebrou o aniversário da menina com um festão, em Goiânia, com uma temática de Disney, e com a decoração toda feita com flores, principalmente tulipas, que estavam estampadas nas roupas da família. Em suas redes sociais, Vivigínia compartilhou um texto de felicitação à menina. Ela e o sertanejo também são pais de Maria Alice, de 2 anos. No total, o aniversário de Flor contou com 5 atrações como DJ Dom, Galinha Pintadinha, Edson e Rudisson. Para evitar comparações entre a festa da caçula e da primogênita, a influenciadora escolheu o mesmo espaço para a festa acontecer, o mesmo número de atrações, e a mesma decoradora. Há exatamente um ano atrás nasceu a flor mais linda do nosso jardim, Nossa Pequena Florzinha. Tão linda, meiga, gostosa.